Oi, gente! Agora a gente está aqui na Mostra do Cinema de Tiradentes com Euvesse Raton, que exibiu O Lodo. Então, nono, né? Nono. Nono, longa da direção minha. E um filme diferente, né, Euvesse? Muito diferente de todos os que eu fiz anteriormente. É um filme, gente, que é uma adaptação, uma livre adaptação feita pelo Euvesse do conto do Murilo Rubião, que tem o mesmo nome. Eu vi esse filme e eu achei muito interessante. Diversas coisas. Diversas coisas, assim. O filme tem muitas camadas, assim. Muitas camadas. Eu imagino que nesse contexto de festival, o que deve estar te surpreendendo é as várias possibilidades de leitura que o Lodo. Nossa, exatamente. Acho que você botou o dedo, assim, numa boa ferida desse Lodo, sabe? Porque eu já ouvi as leituras mais curiosas possíveis que o filme está provocando, sabe? Até assim, desde... E leituras surpreendentes, que eu não imaginava que fossem surgir, assim, de o que acontece com o personagem, de onde que vem. Até eu vi hoje de manhã, assim, de que o filme provocou muita discussão entre as pessoas. E eles estavam se perguntando qual que era o Lodo de cada um. Isso é interessante, né? Porque é a história de um cidadão comum, de um homem machista, né? Como apontaram bem, assim, no debate. E que vai um... Procurou um psiquiatra e não dá conta. Procurou um psiquiatra para curar uma depressão. Depressão, é. Ele não está lidando com o machismo dele. Não, ele está lidando com uma depressão e aí ele não dá conta desses encontros com o psiquiatra. E aí o psiquiatra começa a percorrer, né? Esse cara pelas ruas de Belo Horizonte. Começa... É, na verdade, quer dizer, o psiquiatra afirma que ele tem um lodassal dentro dele. Daí, inclusive, aqui vem o nome do filme, o Lodo, né? O cara fala, você tem um verdadeiro lodassal dentro de você. Um lodo que a gente precisa extrair e trazer a luz do sol. Né? Como é uma metáfora, assim, da forma de, digamos que, botar para fora aquilo, né? Só que ele não quer revisitar o passado. Ele não quer saber disso. Ele queria, na verdade, procurar um psiquiatra que ouvisse ele e recetasse um comprimido que ele pudesse tomar. Resolvesse. E resolvesse o problema dele. Só que a proposta do psiquiatra, do Dr. Pink, não é essa. É de realmente revisitar o passado dele. Eu acho que, na verdade, o Lodo propõe também para as pessoas, né? Todo mundo, né? Revele o seu Lodo, assim, como que você está cuidando de você, né? Dos seus medos, dos seus lodos, das suas coisas. Eu acho que essa é uma leitura, uma reflexão que o filme propõe. Mas, além da reflexão, eu acho que, falando do filme em si, eu acho que, nesse caso, tudo no filme diz alguma coisa, né? É verdade. A fotografia, né? A direção de arte, né? O figurino. A trilha sonora. A trilha sonora. Todos os elementos. E você estava comentando, eu achei interessante você falar que o digital está permitindo mais liberdade de formato, né? De formato. Uma coisa, assim, em um certo momento, o cinema começou quadrado, né? Começou quadrado, como até o Lodo estava falando no debate. E depois foi se transformando, assim, como que a tela panorâmica passasse a ser o formato do cinema. E o digital nos deu, de repente, a liberdade de estar trabalhando com formatos diferentes. Foi o que a gente começou a pensar nesse filme. Foi uma ideia que o Lauro colocou na mesa de a gente retrabalhar o formato, pensando, por exemplo, assim, qual seria o formato ideal para um filme, em que o personagem vive uma situação sufocante, uma situação mais claustrofóbica. De repente, você trabalha com o formato panorâmico, você está criando muito ar. Você tem muito ar na imagem. Olha que doido, né? Não é? É doido isso. Eu acho isso muito legal, porque quando a gente vê um filme, você quando vê um filme, presta atenção em tudo isso que é calculado. Pois é. E a forma em que a gente olha Belo Horizonte, a partir desse formato, já que cria um olhar diferente. Total. Não é? Assim, assim, de você ter um personagem que vai para uma passarela, que parece uma seta que vai na direção da cidade, assim, e que encurrala ele, de certa forma. Uma companhia de seguros em que tem corredores e divisórios, etc., que também vão fechando isso, sabe? É a situação na casa dele. Nelie. É, que parece que é outra época. Parece que é outra época. Eu achei, na primeira cena, eu achei que o filme estava, sei lá, anos 80, uma coisa de outra época, e aí, de repente, você vê que ele tem um iPhone. Pois é. Não, e o filme mistura esses sentimentos de épocas. Porque, de certa forma, ele é um personagem fora do tempo também, sabe, né? E, ao mesmo tempo, ele é um personagem de hoje, né? É. Eu acho que a gente traz isso, assim, dentro da gente, né? E, em especial, num personagem, num protagonista de meia-idade, né? Que está vivendo o momento de agora, mas tem também uma história. Agora, você falando, né, do personagem, não dá pra gente não comentar esse elenco, né? Porque são vários atores do Galpão. Maravilhoso. Maravilhoso. E, assim, uma oportunidade de a gente poder ver esses atores fazendo uma coisa muito diferente também. Muito diferente. Assim, eu adoro o trabalho do Eduardo Moreira, com quem eu trabalhei no Batismo de Sangue, e fez um pequeno papel. O da Moreira é o protagonista. Protagonista. Manfredo. Manfredo. Manfredo, exatamente. Ele faz Manfredo. E eu curti muito e falei, puxa, eu quero trabalhar mais com o Eduardo. E quando eu comecei, assim, a visitar a obra do Borilho Rubião, até que eu cheguei no Lodo, eu falei assim, puxa, o Manfredo é o Eduardo. E eu queria trabalhar, assim, eu queria conseguir com os atores uma unidade muito grande, uma cumplicidade grande. E por isso eu comecei a escolher vários, assim, do Galpão, seis atores do Galpão que estão no filme, e que me ajudou a criar essa unidade. Então eu fui chamando os outros atores, os caras do Renato Parara, casos de outros atores que não são do Galpão, que foram um pouco se juntando esse núcleo, o caso da Samira, que faz a secretária do Dr. Pink. Então, mas eu consegui, não só assim pelo fato de ter esse núcleo do Galpão, mas o fato de eu trabalhar com atores de Belo Horizonte, que estavam disponíveis para trabalhar comigo, na preparação, foi um luxo. Foi assim, realmente, permitir leituras, ouvir sugestões deles, isso foi maravilhoso. Porque o filme é um processo, né? E aqui é uma fase, agora é uma nova fase. Uma nova fase, você apresentar o filme é isso, a riqueza que dá, no que a gente estava dizendo antes, assim, da forma que cada um vai ver, vai ler esse filme, né? E eu estou ouvindo as leituras. E vai continuar. E você, se você tiver alguma coisa para falar sobre o filme, escreva e usa a hashtag. O Lodo Filme. E conte para nós qual é o seu Lodo. Todo mundo tem o seu, né? Tem o seu. Muitíssimo obrigada. Sucesso para o filme. Obrigado.